A história da Guerra do Contestado ganhou uma narrativa contada apenas por mulheres. As atrizes Laura Correia e Mônica Longo, da Ciamutua, estão percorrendo diversos municípios apresentando a história da guerra por meio de teatro de animação. Na noite dessa quinta-feira, foi a vez de Caçador receber. Mônica Longo conta como estão sendo as apresentações. Tem sido uma experiência muito linda, muito gratificante estar passando por Caçador e também pelas outras cidades aqui dessa região, que antes era conhecida como Vale do Contestado e que faz parte, é uma terra onde há 100 anos atrás aconteceu esse conflito. Então, com esse espetáculo, a gente quer rememorar essa história trazendo um recorte que muitas vezes não aparece nos livros didáticos. É um recorte um pouco mais humano, a gente gosta de dizer. E o que tem sido muito bacana também é poder trocar com o público de cada uma das cidades através das rodas de conversa que acontecem logo depois do espetáculo. É algo vivo, nós vamos passando por essas cidades e vamos absorvendo muitas histórias. Além de Caçador, a peça já foi apresentada em outros municípios, a exemplo de Leibão Regis, Matos Costa, Calmon e Timbó Grande. Para elaborar o roteiro do espetáculo Contestados, a equipe que compõe a companhia realizaram uma investigação. Guilherme Peixoto relata como foi o trabalho. A gente fez uma pesquisa bem ampla em toda a região e a gente falou com pesquisadores, entrevistou pesquisadores, caboclos, gente que pertence a grupos folclóricos e isso, para podermos ter um apanhado um pouco maior, para contar essa história que às vezes, ou a grande maioria das vezes, não está nos livros. Depois do espetáculo, a gente promove um bate-papo e aí a gente colhe depoimentos de pessoas que tiveram seu avô, seus parentes envolvidos nesse conflito. Então é muito emocionante. Por uma questão, acho que muito simples, quando a gente começou a pesquisa, começou a Leibão Regis, que é denominado Coração do Contestado. Então o que acontece? Todos os depoimentos vêm do coração. Então é muito emotivo e é muito produtivo para a gente.